Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, isso mesmo, eu quero convidar você pra gente rezar agora o terço do Rosário da Vida, por quê? Porque esse é um momento especial no nosso dia, esse é um momento especial na nossa vida, no momento em que a gente está diante de Nossa Senhora, no momento em que a gente está diante da Mãe de Deus, pra que a gente possa pedir a ela, vem, vem nos ajudar e vem nos trazer aquilo que nós precisamos, então coloca a sua confiança e vamos, vamos, vamos muito nesse momento colocar os pedidos, os agradecimentos, tudo isso, tá certo gente? Quero agradecer ao Padre Lúcio que teve esses dias fazendo pra mim, tanto o Rosário da Vida, quanto a Hora da Família, tá? Muito obrigado Padre Lúcio, rezo pelo Senhor sempre, por ver, tá assim, agradeço profundamente todas as vezes que o Senhor me ajuda aqui, tá bom? Vamos rezar? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, Senhor no cofilho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios dolorosos. E o primeiro mistério doloroso que nós vamos contemplar é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vou rezar esse primeiro mistério, gente, com a Maria Alves da Silva. Maria Alves é de Varginha, em Minas Gerais. Maria, boa tarde. Ah, caiu, caiu a ligação. Vamos ligar de novo para você, Maria Alves aí de Varginha. Enquanto isso eu vou rezar o Pai Nosso. Põe o telefone no gancho, nós já vamos ligar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ainda não voltou não. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente está tentando entrar em contato com a Maria Alves de Varginha, mas não estamos conseguindo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Gente, nós tentamos entrar em contato com a Maria Alves da Silva Ela é de Varginha, Minas Gerais Não conseguimos, ela reza outro dia A pessoa dava caixa postal, né? Ela vai rezar outro dia com a gente, viu? No segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus Isso, e eu quero rezar esse segundo mistério com a Rosa de Souza Gargano A Rosa do Rio de Janeiro Rosa, boa tarde Alô, Rosa Oi Boa tarde, Rosa Oi, Fábio Juarez Tudo bem com você, Deus abençoe, tudo bem com você, Rosa? Ai, que prazer falar com o Senhor Ah, Rosa, que alegria Pra ter o Senhor dentro da minha casa Mas que alegria você estar com a gente aqui Mas foi numa hora tão certa, rapaz É, bem Muito certa, como eu estou precisando Isso Eu acho o Senhor uma pessoa muito especial Obrigado Muito serena Muito obrigado Meu Deus, eu amo o Senhor de coração Muito obrigado Eu fico tão feliz de você rezar comigo Estou muito feliz, muito feliz mesmo Pra quem que nós vamos rezar, Rosa? Olha, eu quero pedir, padre Especialmente, que eu estou com um problema muito sério com o meu neto Ele é benfeitor Sei É ele que gargando, pisa e dormida Ele está com um problema muito sério de família Sim E teve um problema aqui com a família E eu vi, ele é muito calado, padre Ele é muito bom Ele falou assim Eu sou o que a senhora me ensinou E o que o espelho do meu avô me ensinou Que bonito Educado Que lindo Mas ele não teve muita sorte no relacionamento dele Tá Mas eu rezo muito por ela Sabotei ela com a benfeitora também Vamos rezar, sim Isso mesmo Mas eu estou com medo, padre Que ele Não O que que está na cabeça dele? Não, não fica com medo, não Não fica Nós vamos rezar especialmente por ele Pela família dele Não fica com medo Pelo Senhor Obrigado, bem Que Deus me ilumine sempre Que dê muita iluminação na sua vida Obrigado, bem Na sua família, padre Muito obrigado Na sua saúde Muito obrigado, bem E pra todos da Rede Vida Ó, todo mundo agradecendo aqui Essa Rede Vida maravilhosa Amém Eu agradeço a Deus de conhecer Ah, que beleza De conhecer essa Rede Vida Me levantou do fundo do poço, padre Ah, olha Muito Estou muito feliz Muito obrigado E ó, o carinho da senhora é enorme Que emociona a gente, viu Vamos rezar então Assim, olha Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso de cada dia Pão nosso de cada dia Deus dai hoje Perdoai, Senhor As nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aqueles que nos têm ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos, Senhor De todo mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai a Deus Por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai a Deus Por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai a Deus Por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai a Deus Por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai a Deus Por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Muito obrigado Rosa Um beijo Para você Deus abençoe Toda a sua família Viu bem No terceiro mistério Nós vamos contemplar A coroação de espinhos Em Nossa Senhora E eu vou rezar Com a Iracema De Oliveira Borges Alves A Iracema É de Campos do Jordão Em São Paulo Iracema Boa tarde Boa tarde Tudo bem Eu estou bem Você está bem Iracema Tudo bem É só a benção Deus abençoe Me conta Para quem Nós vamos rezar Olha Eu quero pedir Pelas almas do Purgatório Para todos os estados As religiosas E para aqueles Que não perdem As nossas gerações E para aqueles Que não perdem As nossas gerações Tá bom Bem Então nós vamos E por todos vocês A rede de vida Muito obrigado Viu Muito obrigado Vamos rezar então Senhora Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Lúcia e hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Caírem em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogar por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe você. Irassema, um beijo para você, viu? No quarto mistério, nós vamos contemplar a subida do Calvário e eu vou rezar com a Silvina da Costa Ferreira, que é de Varginha, Varginha também, viu? Ó, Varginha, Minas Gerais. Silvina, boa tarde. Boa tarde, Padre Ferreira, tudo bom? Eu estou bem, seja bem-vinda, viu, Silvina? Muito obrigado. Obrigada, sua benção. Olha, eu estou muito feliz de rezar com a gente aqui, viu, Silvina? Nossa, feliz estou eu, viu, de receber o Senhor aqui na minha casa todos os dias. É uma benção de Deus. Obrigado, bem. Ô, Silvina, me conta aqui, para quem que nós vamos oferecer esse terço? Olha, eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida. Isso. Rezar pelos meus filhos, filhas, netos e netas, noras e geros, e a minha irmã pela saúde dela, em graça da Costa Ferreira. Ah, vamos rezar por ela, com certeza. Ela não mora aqui, ela mora lá em Lusiana, no Goiás. Ah, em Lusiana, vamos rezar por ela, com certeza, tá bom? Vamos rezar então. E para vocês ainda, na rede de vida, viu? Todo mundo está agradecendo aqui, ó, obrigado, viu? Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Silvina, um beijo para você, muito obrigado, bem, Deus abençoe a sua família toda, viu bem. No quinto mistério, nós vamos contemplar a crucificação de Jesus, e eu vou rezar esse quinto mistério com a Maria Cândida Maia, a Maria Cândida é do Rio de Janeiro também. Ô, Maria Cândida, boa tarde. Boa tarde, padre, a sua bênção, padre. Deus abençoe, tudo bem com você, Maria Cândida? Tudo bem, meu padre, tudo bem, que prazer receber o senhor aqui na minha casa. Obrigado, eu fico feliz, seja bem-vindo aqui também na Rede Vida. Pra quem que nós vamos rezar, Maria? Nós vamos rezar, eu quero primeiro e primeiro lugar pedir pela minha saúde, pra saúde da minha família toda, pra vocês aí da Rede Vida, que eu amo, muita saúde, muita luz, pra continuar com o trabalho de vocês aí na Rede Vida. Obrigado. Eu quero pedir também por um processo que eu tenho na justiça. Isso. Que tá meio lento, viu, tá devagar. Isso, mulherzinha. Eu queria pedir, e a minha neta tá aqui também, quer falar com o padre, quer pedir a bênção, vem cá, Alice. Como que é o nome dela? É Alice, ela vai falar com o senhor. Oi, Alice. Boa tarde. Abenção, padre. Oi, Alice. Você vai rezar com a gente também, Alice? Aham. Quantos anos você tem? Dez. Que lindo. Reza então com a gente, ó. Reza aí com a vovó, reza com a família toda, a gente junto assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos dai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Pode rezar. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era. Tá certo, como era no princípio. Como era no princípio, agora é sempre, amém. Muito obrigado, Alice, muito obrigado, Maria Cândida, que lindo, que exemplo maravilhoso, olha que bonito, a avó e a netinha rezando junto aí pro Brasil inteiro, viu? Muito obrigado. Nós rezamos por todas as famílias nesse momento, rezamos com você assim, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a voz bradamos, degredados, filhos de Eva, a voz suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, pra que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Seja mais esse dia todo e louvor a Virgem Maria, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Deus vai fazer, Deus vai fazer, o milagre em sua vida acontecer.